Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O primeiro prêmio, o top prize. Mas o que eu queria era o que vocês estão vendo ali em segundo lugar. Que era o que eu realmente queria. Então aqui eu vou... Beleza, eu consegui o primeiro prêmio que... Eu lembro que eu tinha um desse. Eu tinha um desse na época, só que o meu era... Era mais coisa... O meu era da Aiva. Eu tive um bichinho parecido. Então eu vou tentar de novo, ó. Qualquer um desses três que você comprar nessa loja. Tem uma loja dessa também no Pier. E tem uma loja chamada ABE. Que essa eu não lembro, não me recordo direito. Mas ela também tem no jogo e nela também tem promoção. Aqui, ó, vamo lá, vou tentar outro sorteio. Vou tentar outro sorteio. Vamo ver se eu vou dar sorte ou não. Sem prêmio. Então, beleza. Quando começar... Aparecer que não tem prêmio. Ou você pode tentar de novo. Como eu, que sou metido, vou tentar outra vez. Ou você pode sair e seguir um pouquinho, fazer umas coisinhas pra eu voltar. Sair, ir a algum outro lugar e voltar pra ver se aparece prêmio e tal. Eu vou tentar pra ver que bicho que vai dar. De repente... De repente vai que eu dou sorte. Seja você. Fica. Vamos lá, vamos pegar um bilhete. Eu ganhei. Pegue seu pincel, cara. Pegue seu pincel, cara. Pegue seu pincel, cara. Obrigado, cara. E... aí eu continuei comprando. Eu continuei... Eu... eu fui dar uma voltinha. Aí eu continuei comprando, comprei mais algumas coisas, depois voltei. Eu fui... eu continuei ali, tentando a sorte. Porque eu queria ganhar... não era o primeiro prêmio, porque eu já tinha ganho. Eu queria ganhar o segundo. E agora, olha lá, eu ganhei o terceiro prêmio. E o segundo não vem. Terceiro prêmio é o que, ó. Seria ali, ó. São fitas cassetes de três sonoros de jogos. Ó, o Hang-On. O Space Harrier. Esse é o Magical Sound Shower, que é o Dalt Run. E esse aí que o nome me escapou agora, assim. O nome me escapou bonito. Mas eu... eu vou no... no... Atenção ao Dalt Run, porque... É o Dalt Run, né, porra. Não preciso nem explicar. Ok, essa fita. Então, beleza. Eu posso, agora, ouvir essa fita. Ou no estéreo que eu acabei de ganhar. Que tá na casa dele, no quarto dele. Ou eu posso ouvir... No... No gravador que eu tenho, que eu carrego. Que eu... que tá na... Tá na gaveta do quarto dele. Então, beleza. Eu vou selecionar aqui a fita que eu acabei de ganhar. Vamo ver um pouquinho. Ah, Out Run. Como eu joguei Out Run. Joguei muito mais no Master System que no Mega Drive. Que como vocês sabem... Quem me acompanha... Quem me acompanha sabe que eu não tive Mega Drive. Agora eu tenho o Mega na Tectoy. Mas eu não tive o Mega Drive. E... Vamo tentar de novo pra ver qual é. Vamo tentar mais uma vez. E... Então, a dica é essa. Esses três produtos... Ou a fita cassete. Que você pode comprar ali do lado. Também te dão um direito de sorteio. Mas... É aquele negócio. A fita cassete você gasta muito mais. Você gasta 300. Enquanto essa aí você gasta 120. Sem prêmio. Então, acho que tá na hora de dar uma... De dar uma voltinha. Uma coisa que... Acho que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Shenmue. Que na época eu já tinha ouvido falar e tal e tal. Eu tinha visto em... Em algumas revistas e tal. Mas como eu disse. Eu infelizmente não tive um Dreamcast. Até hoje eu não tive um Dreamcast. É um videogame que eu gostaria de jogar. Eu nunca tive. Eu passei do Master System direto pro... Pro Sega Saturn. E... Então... Eu não... Eu não... É... É um... É um... É um arrependimento que eu tenho. Eu não me... Eu não... Entrei no mundo do Dreamcast. Felizmente. Joguei alguns jogos... Eu jogava no Camelô. O Camelô tinha lá o... O cara do Dreamcast. Ele deixava... Eu já joguei nela. Eu joguei. Lá em Niterói se não me engano. E... Então... Eu infelizmente não tive um Dreamcast. Mas o cara deixava no Camelô lá. Deixava as vezes rodando. Aí eu jogava um pouquinho. Joguei o NBA 2K. O NBA 2K da época da... Na... Na... Do Saturn. Joguei Soul Calibur. Joguei um pouquinho de Shenmue. Não dá pra jogar muito. Porque não tinha save nem nada. Então... Eu... Eu jogava o que? Eu jogava... Quase sempre a mesma... Quase sempre o mesmo lugar. Então não era assim tão... Entendeu? Eu não aprofundei em Shenmue. Nenhum nenhum doido eu joguei. Só pra avisar. Cês tão vendo aí eu jogando Hang On. Que esse Hang On do Mega Drive. Eu não... Esse jogo... Eu não jogo... Eu... Eu não sou bom nele. Não sou pelo... Pelo simples motivo de que... Eu não tive ele. Na época. Eu joguei pouco. Joguei muito pouco. E... Na minha opinião... O... Do Master System é muito melhor. Minha opinião. O... O Hang On do Master System eu acho muito melhor. O Hang On... O... O outro... Quer ver outro jogo que pra mim é a melhor versão do Master System? Mas a melhor versão de todas, todas, todas... É o... Jogos de Verão. Os Jogos de Verão... A versão do Master System é a melhor versão de todas as versões pra mim. Eu vou... Eu vou... Eu vou pesar esse pra mim. Porque as vezes eu falo e o pessoal não entende. Tem pessoas que vem e falam... Ah, você falou isso. Eu falei pra mim. Tá? Então... Raramente nesse Hang On que eu passo desde a segunda parte... Porque eu sempre acabo dando uma porrada em algum lugar. Uma placa, uma árvore, alguma coisa. Olha! Nossa, agora eu escapei. Sempre acabo dando uma porrada em alguma coisa. Então raramente eu passo. Mas é legal você não chegar... Vocês imaginam... Na época do lançamento desse jogo. Você poder fazer isso. Vocês imaginem naquela... Hoje pra nós isso aí é... Ah, qualquer jogo faz. Vocês imaginem na época do lançamento desse jogo. Onde isso não era comum. Eita, que porrada. Vocês imaginem você levar um jogo pra cá no seu Dreamcast. Você vai. Você pode comprar fita cassete pra ouvir música. Você pode comprar uma lata de refrigerante pra tomar. Você pode comer um chocolate pra comer. Você pode ir num fliperama. Você pode... Isso tá... Gente, isso pra época... Isso foi um absurdo. Era... Era uma... Era uma inovação sensacional. E eu tá passando por isso agora. 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 E pra mim é maravilhoso. Porque, como eu falei. Eu não tive na época. Então... Ai! Acabou o tempo. Eu não tive na época. Então eu tô... Eu tô vendo como esse jogo era. Como esse jogo é agora. E... A pessoa fala assim... Ah, mas... Por exemplo. As pessoas que olham... Ah, o gráfico... A SEGA não mudou gráfico. O gráfico tá feio. Gente, em primeiro lugar. Eu... Eu... Caguei pra gráfico. Tô nem aí. Não ligo. Eu jogo Atari até hoje. Então gráfico pra mim... Dois de menos. E outra. Vocês já repararam que o nome desse jogo é Shenmue? Não... O nome do... Como você compra tá lá. Shenmue 1 e 2. Não existe o HD do lado. Esse é o Shenmue do Tricast. Emulado. Com algumas coisinhas... Talvez algumas... Algumas melhoriasinhas leves. Mas nada que... Que... Que seja... É... Escandaloso. Meu Deus. É... É perceptível. Isso que a SEGA não... Isso não é um remake HD. Não é. Na mata do Space Harry. Entendeu? Não é um remake HD. Eu já joguei todos os jogos. Aquele... 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 Record que tá ali na máquina é meu. A máquina de soco ele é meu. Então... Aí beleza. O que que eu faço? Agora eu vou... Você vê a hora. Eu vou voltar lá pra... Pra... Pra loja lá. Vou tentar de novo. Aí eu voltei pra loja e tentei de novo. Eu fiquei um tempão tentando, tentando. Aí eu não conseguia. Aí... Eu... Eu segui um pouco no jogo e tal. Segui. Aí o que que eu pensei? Porra. Eu não vou conseguir hoje. Então eu vou parar de gravar. Aí eu parei de gravar. Tal. Parei de gravar e segui o jogo. Vocês estão vendo aí quando eu cheguei na loja. Aí... É brincadeira. Foi só eu parar de gravar. E eu consegui. O que eu queria. Foi só eu parar de gravar. Ainda bem que... Que deu... É que quando chegou na hora. Eu... Eu consegui. Ligar a câmera de novo. Eu liguei a câmera. Já... Já tinha aparecido. Mas eu liguei a câmera na hora que eu tava escolhendo o prêmio. Vocês vão ver se vocês vão perceber no corte. Então... Eu... Eu... Sabe? Ó. No corte. Tá aí ó. Eu consegui. Agora eu tinha que escolher. Hang On. Ou Space Harry. Obviamente que eu peguei o... Obviamente que eu queria pegar o Hang On. Porque eu prefiro o Hang On que o Space Harry. Eu acho mais legalzinho. E então... Beleza. Peguei aí meu disquinho de Hang On. E agora partiu seco pra casa. Igual na época que a gente ia no Camelot. Lembra? Eu tinha no Camelot. Comprei o jogo. Partia correndo pra casa. Ou você partir de correndo mesmo. Ou de bicicleta. Pegava o ônibus. E vamos pra casa jogar. Vamos pra casa jogar. Testar. Se não funcionar lá em casa eu vou voltar pra trocar. Então, beleza. Vamos jogar. Aqui. Onde está o Saturn aqui. No jogo. Está nesse cômodo. Aqui eu já peguei. O Saturn está em cima da... Meu já está em cima da televisão. Vocês estão reparando que é o Saturn cinza. Ah, mas o meu era preto. O meu também é preto. É porque esse é o... É o japonês. O Saturn estava na parte de baixo da televisão. Ali. Onde vocês viram ali. Aquele... Gabinete. Estava ali embaixo. Só você chegar ali. Olha a capinha do... A capinha do jogo do Saga Saturn. Era em... Era pequenininha. No Japão. Aqui pra nós. Que ela era grande. De acrílico. E... Tá aí. Agora vamos... Vamos testar. Ver se está funcionando. Beleza. Vamos voltar pra rodar. Cara. Vocês imaginem isso. Pra época que o jogo foi lançado. Isso era um absurdo. Esse nego ficou... Maravilhado. Olha isso. Estou jogando... Eu estava jogando. Você estava jogando Mega Drive num Saturn. Agora. Uma coisa. E uma coisa que eu acho. O Saturn... O Shenmue era tão a frente do seu tempo. Tão a frente do seu tempo. Que eles cometeram um... Um... Meio que um vacilo. Vocês já repararam que o jogo se passa em 1986. Gente. Ele não tinha nem um Master System ainda. Praticamente. O cara já está jogando Saturn. Em CD. Eu acho que foi o único vacilo que... Que... Que foi cometido. Mas... Na moral. Ninguém nem parou pra pensar nisso. Foda-se. Eu estou... Eu estou no meu Dreamcast. Jogando um jogo que eu posso fazer... Muita coisa que eu faço na vida real. E estou jogando Hang On no Saturn. Na casa. Na casa do cara. Gente. Olha. É... É prazerosíssimo demais jogar esse jogo. Eu... Eu que sempre... Tive a vontade de jogar tal aqui. Eu sempre... Era... Era... O meu sonho jogar esse jogo. Ter esse jogo. Eu queria ter um Dreamcast pra jogar. Agora eu já tenho aquilo. Posso jogar no meu Xbox. Não preciso. Eu ainda queria um Dreamcast. Mas... É maravilhoso, gente. Então tá aí a dica. Espero que vocês tenham gostado. Comentem. Vocês sabiam, não sabiam. Se gostaram, não gostaram. Até o próximo. Aquele abraço. Fui.